Aviso, o que você verá a seguir é uma reprise de um vídeo postado pelo Daniel ano passado, que por descuido do mesmo acabou tendo reivindicação de direitos autorais. Obrigado pela atenção e bom vídeo. O feedback é o pior Alien de Band 10. Duvida? Então venha comigo. Mas antes, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo. Mas galera, nada não, nem pense nisso, nada de dislike, nada de dislike. Veja o vídeo primeiro, beleza? No qual, esse vídeo aqui é uma opinião de um cara da Amina, que eu e o Zoka aí nós estávamos vendo a Amina e tal, mas a gente viu a opinião desse cara e decidiu fazer um vídeo sobre isso. Então vamos lá. Primeiro ponto, feedback viu como um Alien do Band 10 do nada. A gente sabe que Band 10 do universo é uma continuação direta do Band 10 Supremacy Alienígenas, né? Porém, temos aí os flashbacks do Band 10 quando ele tinha 11 anos, que deveria ser o quê? Antes de Força Alienígena e Supremacia Alienígena, né? Só que é meio estranho, né? Tipo, saber que o Band, ele tinha um ali adicional lá, que era o feedback, quando ele tinha 11 anos e ele não mencionar isso depois, no Força Alienígena e no Supremacia. Assim, eu sei que na lógica real, da vida real, não tinha como, porque o feedback ainda não tinha sido idealizado naquela época pelos criadores e diretores, né? Ele só foi idealizado para o universo. Mas assim, na lógica do desenho, dentro da história do desenho, é estranho, né? A gente vê que o Band tinha esse alien quando criança, mas ele não mencionou nem no Força Alienígena, nem no Supremacia Alienígena. Segundo ponto. O feedback veio como um alien OP do nada, além dele ser mais um alien elétrico. A gente sabe que o Band tem diversos aliens elétricos. Tem o Chocante, tem o Amfíbio, o Artrópode, que meio que não é. Ele é um alien cerebral, mas conta também como um alien elétrico. Nota, hoje em dia, Daniel considera o Artrópode um alien elétrico, sim. Veja esse vídeo noizinho para entender mais. Também temos aí o Frankenstrike, o Chocante 4. Enfim, o Band tem muitos aliens elétricos e aí eles adicionam mais um, que é o feedback. Além de que, é estranho, né, ver essa cena aqui. Mano, você tem outro alien elétrico, o Frankenstrike. Tipo, é estranho ele ter esquecido do Frankenstrike, sendo que foi confirmado aí que o Band renomeou o Frankenstrike quando ele tinha 11 anos. Então foi estranho ele só lembrar do feedback e ocultar o Frankenstrike, né. O feedback meio que veio aí para tomar o lugar dele, né. E, tipo, não foi só com o Frankenstrike que ele fez isso. Também temos aí, vamos falar do cromático agora, beleza. O cromático aí, mano, ele é um dos aliens mais B10. Tipo, foi muito legal, né, da história do surgilite, né, do segredo do cromático. Além de ele ser o alien aí que inventou a expressão voo no estilo cromático, né. Já que ele é um dos poucos aliens aí que podem voar sem ter asas, né. Só que o problema é que em Omniverso ele só teve, porque, duas aparições. Ele não fez praticamente nada, nada. Ele não fez nada em Omniverso, né. Foi daora a aparição dele, né. Tipo, ele tem aquela aparência lá toda diferente ou não pelo escurdo. Mas, tipo, ele tentou, né, usar o poder dele para quebrar lá a barreira. Só que ele não conseguiu. Aí o escurdo fez a espada de sapo celestial. Então, tipo, foi o escurdo que fez aquele alto, tá ligado. Tipo, o Ben não precisava do cromático. O Ben, na forma humana mesmo, ele poderia ter corta daquilo ali só com a espada do alien-x. Porque foi o escurdo que fez, né. Tipo, é uma coisa que o Ben, quando ele voltou para a forma humana, ele ainda estava com o braço de alien-x. Então, o escurdo poderia fazer a espada no braço do Ben, de boa. Não precisava do cromático ali, tá entendendo? Então, o cromático se ferrou em Omniverso. E o pior é que o cromático sempre se ferra. Não fosse a alien-x, ele morreu. O supremacial alien-x, ele morreu. E no universo, ele só não morreu por causa do Comitrix transformou o Ben de volta na forma humana. É por causa que, tipo, se o cromático tivesse tentado absorver a energia do Nick Largo, ele não ia conseguir. Porque era muita energia para ele absorver. A gente viu que ele tem um limite de absorver. Ele não pode absorver muita energia. Então, muita gente pensou que o cromático, pelo menos, ia mitar no final do universo, mas não mitou, não. Ele saiu, chegou o feedback. O feedback aí mostrou que é um alien muito OP, porque ele absorveu toda a energia do Nick Largo, né? E, tipo, a energia do Nick Largo é o quê? A energia do universo. Porque o Big Bang lá é o que cria o universo, né? Então, tipo, ele absorveu lá de boa, né? Resolveu a parada do maltront e, tipo, nem mostrou nenhum vestígio de cansaço, tá entendendo? Então, o feedback é um alien muito OP. Agora, ele se lá com um alien muito OP. E, outra coisa, ele apareceu também como um alien favorito do Ben de 11 anos, né? Vamos falar do Ben de 11 anos, né? A gente vê que, nos flashbacks, né? Mostrado que o Ben de 11 anos, ele apareceu mais crianção do que ele era no clássico, né? Tipo, parece que o Ben de 11 anos era mais maduro, né? Do que o Ben de 11 anos. Ele tem um momento, assim, claro, ele era uma criancinha, tá? Tem um jeito imaturo no clássico, tinha. Mas, ele tem os seus momentos de imaturidade, né? Coisa que o Ben de 11 anos não mostrou. E o feedback chegou pra quebrar isso, né? Pois foi revelado aí pelos diretores. Eles revelaram que, assim, tem controvérsia nisso. Mas, um dos motivos do Ben ter tirado a Dominitrix foi a perda do feedback, né? Então, o feedback foi um alien importante aí pra construção do Ben. Sim, galera, sim. Chegou um momento chave aí do vídeo, né? Que a gente tava começando a falar mal do feedback. Mas, agora, a gente vai mostrar que ele é um alien incrível. E, tipo, não há motivos pra odiar ele. Porque tem uma galerinha aí que odeia. Mas, assim, né? Odear nível esse vídeo aqui, que tá aparecendo aí no card, viu? Se você ainda não viu, clique aí, né? Veja depois. Mas, assim, muita gente odeia o feedback sem motivo. Dizem que, ah, o Ben de 11 anos é ruim, o design é ruim. Mas, tipo, você odiar o Ben de 11 anos é um motivo, só por efeito manada. O que é o efeito manada? É, tipo, você tem uma opinião sobre tal coisa, baseada na opinião de outros. Se outras pessoas acham o Omniverso ruim, só por elas acharem, você também vai achar. Sem, tipo, nem ter assistido, sem nem conhecer direito a história. Porque, né? Você pode odiar o Omniverso por causa do visual, né? Mas, pelo menos, ver a história antes, né? Porque, tipo, não há motivo de odiar o feedback, né? O feedback não é um alien ruim. Ele é um dos aliens mais marcantes aí do Omniverso. Um dos aliens mais memoráveis. Tipo, ele foi um alien que fez muita gente chorar, né? Com o Ben, tendo uma perda do feedback, né? Ele ficando todo depressivo lá, né? Porque, tipo, o Ben, de 11 anos, era um criança em formação, tá ligado? Ele não tinha maturidade ainda, né? Aí, ele se sentia especial. Ele se sentia bem se transformando no feedback, né? Por isso que ele era o alien favorito dele, né? Aí, ele simplesmente perdeu o feedback. Foi um grande abalo pro coração do Ben. Então, meio que, isso serviu pra construir uma maturidade pra ele. Tanto que, a gente vê aí que, depois de 5 anos, né? Ele conseguiu aí recuperar o feedback, que foi uma aparição marcante. Aí, muita gente gostou. E foi muito top mesmo a reaparição do feedback lá, como o Ben de 16 anos. E aí, o Ben, depois de 5 anos, conseguiu derrotar o malware, que foi o responsável pela perda do feedback, né? Então, esse negócio aí faz total sentido, galera. Ele ser um alien interessante, ser um alien incrível. Porque, ele foi um alien que foi apagado e, depois, retornou lá. Teve toda uma construção pra ele retornar. Porque, vimos em Confundo Parte 2, que, dentro de malware, Ben logo entra em seu subconsciente. Quando se vê de volta para casa. Ele vê uma jovem Gwen e seu eu, de 11 anos, saindo da lata velha. O jovem Ben está deprimido e Max pede que ele entre. Azimuth aparece e fala com ele. Enquanto Ben, de 16 anos, percebe que se lembra dessa cena. Azimuth explica a Ben que Ben nunca aprende nada com a vitória e que perdeu o feedback que foi difícil pra ele. Ben, de 11 anos, diz que feedback era como uma parte dele. Mas Azimuth diz que Ben poderia aprender algo com a perda de feedback. Ben, de 11 anos, subconsciente, começa a conversar com ele, dizendo que Ben, de 16 anos, ainda não aprendeu nada. Ben, de 16 anos, responde que tem que aprender a se perdoar. Tem toda uma construção pra o feedback ter voltado, ter retornado. Não é simplesmente, ah, o Ben 10.000, supremacê alienígena, ele adicionou pro Ben os aliens que ele já tem se transformado antes. Tipo, não, galera. Por isso que ele não retornou em supremacê. Porque ele tinha uma história pra ter em omnivésio, tá entendendo? Então, por isso que o feedback tem todo esse lado aí, tipo, esse lado emotivo pro Ben, tá entendendo? Pra construir o personagem. Isso é construção de personagem, galera, tá entendendo? É muito interessante isso em qualquer obra aí que você assiste. É muito interessante isso. Ver que um personagem é imaturo e logo depois ele aprende com a situação que ele tá passando. Então o feedback tem todo esse contexto pra ser um alien OP. Ele tem motivo, sim, pra ser um alien OP, né? Tipo, foi muito da hora a gente ver que ele pode absorver a energia de um Big Bang, né? E mesmo que ele tenha ocultado aí o destaque pra mais aliens elétricos, meio que ele não ocultou tanto. Até porque teve o episódio lá do Monstro do Max, em que foi o outro destaque dos aliens elétricos. Tipo, todos os aliens elétricos apareceram lá, né? Tive até retorno de chocante, essas coisas. E o Artropode também teve o episódio dos Vingadores, né? Mesmo ele não sendo um alien elétrico, né? Ele é um alien fulebral, mas muita gente considera ele elétrico porque ele tem uma vibe elétrica e tal, né? Mas o feedback não ocultou tanto isso, né? E tipo, foi legal, galera. Foi legal. Eu disse que o cromático se ferrou e tal, mas o feedback também se ferrou. A gente viu, né? O Ben ficou bastante depressivo por causa do feedback e tal. Mas foi uma vibe da hora, galera. Foi um negócio da hora. Então, esse vídeo aqui é pra mostrar que o feedback não é um alien ruim, que muita gente odeia ele sem motivo. E, né? Dizer aí que o universo é ruim também sem motivo. Porque a gente viu aí, né? Toda uma história por trás, né? Do alien... Desse alien existir. Então, esse foi o vídeo, galera. Tipo, foi um exposed meio que mentiroso, né? Porque, na verdade, eu comecei falando mal do feedback, mas no final eu acabei mostrando pra vocês que ele é um alien bom. Ele é um alien bom mesmo. Mas, depende de você. Você acha o feedback um alien bom ou um alien ruim? Deixa aí nos comentários, galera. E esse foi o vídeo, né? Deu aí a opinião do carinha lá da Amin, né? Ele começou a falar as coisas do feedback. E aí, eu e o pessoal que a gente decidiu fazer esse vídeo aqui e tal, né? E defendendo o feedback, né? E mostrando a eles que o feedback não é um alien que merece ser odiado por algumas pessoas, né? Mas, deixa aquele like, se inscreva no canal, ativa o sininho. Falou e... Tchau! 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 Tchau!